A comunicação que te baseia na linguagem te representa para todos nós, para tudo que é a humanidade, que é a base de todo o conhecimento. O tecnologista continua a ser uma forma convencional, onde não nos transmite ideias, apesar de que a interpretação depende daquela somatória de toda a nossa experiência, de que as pessoas que estão envolvidas. Que o processo de perceção se realiza no cérebro humano lhe ensinam que os elementos de entrada que são capturados através de sentidos ou sensações, eles são descodificados na rede de neurônios e sinapses. É assim que a música, seja aquele exemplo crucial, o maior exemplo, na complexidade de forma que todo o cliente se comunica hoje em dia. Além de ser que a manifestação cultural ou artística, tem que ver que a música está criando no nosso pensamento um momento especial. Um momento especial que acontece no passado ou que estimula um conjunto de sensações da espera de coisas que também acontecem. A continuação, vamos ouvir uma representação de música experimental e electrônica, onde o artista usa suas próprias ondas cerebrais. Meme Music é o nome do software open source que envia para o sintetizador as señales MIDI com as notas musicales. Brain Computer Interface abre a possibilidade de que não ser necessário palavras para comunicar no futuro. Disfrutem da experiência! Tchau, tchau. ...italiano, que foi o primeiro em utilizar as ondas cerebrais como performance. Ele sentaba-se nunha cadeira e conectaba a sistemas que fan como un trigger. En percusión, ele ficaba-se durante moito tempo, suando, como estou casi agora. Vou ler, porque para ler preciso facer concentração. É unha pena non poder ver o monitor, mas esa parte acho que Luís vai implementar noutro momento. E vou buscar unha parte que se sente nesante. E vou buscar unha parte que se sente nesante. E vou buscar unha parte que se sente nesante. Aplausos.